Sou caipira Acordo o café da manhã, é um pão com manteiga e um pouco mais Minha rotina é o gado calçando a butina, apertando a espora Sei que preciso de alguém, por enquanto não tem a parceira Viola Enquanto isso, chora a Viola, chora a Viola Eu vou tocando e os meus dedos calejam, ponteando as cordas Chora a Viola, chora a Viola Do mato eu sou e com ela eu vou cantando essa moda Minha rotina é o gado calçando a butina, apertando a espora Sei que preciso de alguém, por enquanto não tem a parceira Viola Enquanto isso, chora a Viola, chora a Viola Eu vou tocando e os meus dedos calejam, ponteando as cordas Chora a Viola, chora a Viola Do mato eu sou e com ela eu vou cantando essa moda Oh, oh 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 Obrigado.